No dia 28 de março de 1968, ocorreu a morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Solto. Edson Luiz participava de um protesto pacífico contra o aumento do preço das refeições no restaurante estudantil Calabouço, localizado no Rio de Janeiro. Durante o protesto, a polícia militar foi chamada para conter os estudantes e isso gerou um confronto que resultou na morte de Edson Luiz, atingido por um tiro a queima-roupa. Sua morte gerou uma onda de ingnação e protestos em todo o país, tornando-se um símbolo da luta estudantil e da resistência à ditadura militar que governava o Brasil na época.